Como deixar de seguir quem não me segue? Vem cá que a Tati explica! Antes, para a gente conseguir fazer a limpeza do perfil, era muito transtornante. A gente precisava acessar a nossa lista de pessoas que seguíamos, precisávamos ir no perfil de cada uma das pessoas que estavam na nossa lista e deixar de seguir caso essa pessoa não nos seguisse. Agora, o Quai melhorou muito essa ferramenta e ficou muito mais simples de fazer esse processo. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir no nosso perfil e clicar aqui em cima, nessa aba do meio, onde diz Seguindo, que são onde ficam as pessoas que nós seguimos. Em seguida, vai abrir uma lista de todas as pessoas que a gente segue e aqui do lado do nome de cada pessoa tem um ícone, um ícone escrito ou mensagem ou está escrito Seguindo. Se estiver escrito Mensagem, significa que você segue aquela pessoa e que aquela pessoa te segue também. Então, eu sigo a Maria, Maria me segue. Se estiver escrito Seguindo, significa que só eu sigo essa pessoa, só você segue essa pessoa, essa pessoa não está te seguindo de volta. Para você deixar de seguir essa pessoa, é muito simples. Basta clicar nesses três pontinhos e vai habilitar essa opção de Deixar de Seguir. É muito simples, fácil e rápido.